E agora vamos experimentar o nosso Root Dog de dedos. Fiquei tão estressada que eu preferi nem gravar. Despertei dedo com espinho, foi uma cor de louco. Fídeo completo. Cá estão eu confeccionando os meus dedinhos de xixi. E como fazê-los? Você corta assim. Aí corta assim. Aqui também. Aí vamos tirar esse miolo aqui. Eu peguei uma tipola aqui e tirei a sainha dela, que vai ser a nossa unha. Vamos cortar, né? Malmen, pra encaixar ali. E nós vamos encaixar a nossa unha. Eu tostei um pauzito na frigidaira. Passarei malnese, que tá no finzinho. Encaixei meus dois dedinhos aqui. Vou colocar esse molho de tomato. E... Voila! O nosso Root Dog de dedos. Nham! Nham! E agora, vamos experimentar. E hoje, o meu pratito Masterchef, eu confesso que considerei monocromático. Né? Um tanto quanto. Enfim, teremos. Feijão com farofita pronta. Tipo simulando um tutu. Um peixito ali, né? Acanhado, tímido. Uma saladita de tomato com tipola. E banana frita. Não tem arroz no prato? Por quê? Não tem arroz. Hum? Vamos no tutu. No falso tutu. É certo. Banana. Com feijão, é o casamento perfeito. Nham! 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 E vamos ao peixito tímido. Hum! Gente, eu tive um trabalho pra tirar os espinhos desse peixe, que vocês não tem nem noção. Hum! E ainda tem alguns. Fiquei tão estressada que eu preferi nem gravar. Despertei dedo com espinho. Foi uma cor de louco. Saladita de tomato com tipola. Hum! Saudável. E mais. Banana com feijão. Com feijão. Que é a drupla perfeita. Hum! Quem diz que é a drupla perfeita? Né? Arroz feijão. Não conhece essa drupla aqui. Sertanível. Hum! Hum! Delícia! Tá monocromático mas tá bom. Muito bom! Hum! Abre o bocal! Hum! 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 Por que isso?